BANANA Repita comigo BANANA BANANA A BANANA BANANA Cá, vá, lô. Repita comigo, com a ajuda das mãozinhas. Cá, vá, lô. Muito bem! Girafa. Repita comigo. Girafa. Vamos conhecer os brinquedos? Que brinquedo é esse? É muito divertido brincar com ela. É a boneca. Vamos falar o nome dela? Bo-né-ca. 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 Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? Bo-né-ca. 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 Arara Quem será esse? X-N-E-L-O 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 Repita comigo Com a ajuda das mãozinhas X-N-E-L-O Muito bem! X-N-E-L-O Avião Repita comigo X-N-E-L-O Avião Cá-xô-xô Cá-xô-xô Viva! 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 Menino Repita comigo Menino Menino Castelo 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 Cá-xô-xô Repita comigo, com a ajuda das mãozinhas. Cá, ssss, té, lô. Viva! Ovelha. Repita comigo, ovelha. Cá, ssss, té, lô. Ovelha. Ovelha. A, li, cê. 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 Muito bem! Pipoca Repita comigo. Pipoca A, li, cê. 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 Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? A, li, cê. Aus-al-ro-ra. Muito bem! Raposa Lembre doujão deyó Raposa Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Tomate Repita comigo Tomate Quem será essa? Chaminé Chaminé Repita comigo Com a ajuda das mãozinhas Chaminé Chaminé Muito bem Tucano Tucano Repita comigo Tucano Vamos conhecer as palavrinhas mágicas? Qual palavra iremos aprender hoje? Desculpa 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 Nós pedimos desculpas quando tiramos um brinquedo da mão do amigo, sem pedir Nós também pedimos desculpas quando pisamos sem querer no pé do amigo Nós falamos assim, ó Desculpa Desculpa Nós pedimos desculpas se falamos algo que magoou um amiguinho Pedimos desculpas também se jogamos um brinquedo no chão Desculpa 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 Repita comigo Com a ajuda das mãozinhas Desculpa 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 Nós pedimos desculpas se contamos uma mentirinha para um amigo Ou então se quebramos uma coisa, mesmo que tenha sido sem querer Desculpa Muito bem Agora você aprendeu a falar desculpa Desculpa Camelo Repita comigo Amigo, camelo, quem será essa? Estrela, estrela, estrela Repita comigo, com a ajuda das mãozinhas Estrela Muito bem! E-L-E-N-A 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 Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? E-L-E-N-A Muito bem! M-A-R-I-A 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 Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? M-A-R-I-A M-A-R-I-A Muito bem! M-A-R-I-A 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 M-A-R-I-N-A Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? M-A-R-I-N-A M-A-R-I-A M-A-R-I-A Muito bem! M-A-R-I-A 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 Parabéns pra você M-A-R-I-A Nesta data querida M-A-R-I-A 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 Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ô Era qua, qua, qua pra cá Era qua, qua, qua pra lá Era qua, qua, qua pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobado tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, ô Era mu, mu, mu pra cá Era mu, mu, mu pra lá Era mu, mu, mu pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobado tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um porco, ia, ia, ô Era oink, oink, oink pra cá Era oink, oink, oink pra lá Era oink, oink pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobado tinha um sítio, ia, ia, ô Seu lobado tinha um sítio, ia, ia, ô Tinha uma ovelha, ia, ia, ô Era be, be, be pra cá Era be, be, be pra lá Era be, be, be pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobado tinha um sítio, ia, 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 aí, ô E era oink, oink pra todo lado, ia, ia, ô Todo lado, ia, ia, oh. Quem será essa? É a titia. Ti, tia. Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? Ti, tia. De novo. Ti, tia. Viva! Quem será esse? É o titio. Titio. Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? Ti, tia. Ti, tia. De novo. Ti, tia. Ti, tia. Ti, tia. Viva! Quem será essa? Arvore. Ar-vo-re. 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 Repita comigo, com a ajuda das mãozinhas. Ar-vo-re. Muito bem! Muito bem! Felipe. 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 Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? Felipe. Felipe. Muito bem! Você pode verbismo... Lobre thingy. Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? Muito bem! Vamos conhecer a cor laranja? O famoso é laranja, o rei leão é laranja, a cenoura é laranja, repita comigo, laranja. Repita comigo, laranja. Muito bem, parabéns, agora é a sua vez. Laranja. 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 Que legal! Você descobriu várias coisas com a cor laranja. O que mais será que tem essa cor? Vamos descobrir? Em cinema é laranja, o taironi é laranja, a bó dora é laranja, repita comigo, laranja. Repita comigo, laranja. Muito bem, parabéns, agora é a sua vez. Laranja. 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 Muito bem! Vermelho, vermelho O coração é vermelho Vermelho, vermelho O carro da Peppa é vermelho Vermelho, vermelho O relâmpago uma quim é vermelho Vamos cantar juntos? Vermelho Vamos cantar juntos? Vermelho Que legal! Você aprendeu várias coisas com a cor vermelha O que mais será que tem nessa cor? Vamos descobrir? Vermelho, vermelho O avião cat é vermelho Vermelho, vermelho O brinquedo Pocotó é vermelho Vermelho, vermelho O povo do Pocotó é vermelho Vamos cantar juntos? Vermelho Vamos cantar juntos? Vermelho Vem 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 vermelho Legenda Adriana Zanotto